O Comando Militar do Sudeste é um dos oito comandos militares de área do Exército Brasileiro, com sede na cidade de São Paulo. É composto pela 2ª Região Militar, pela 2ª Divisão de Exército, pelo Comando de Aviação do Exército e pelo Comando de Defesa Antiaérea do Exército e dois batalhões de polícia do Exército. É o único que abrange apenas um Estado, justificado pela pujança e importância de São Paulo no contexto nacional. Com 132 organizações militares, o CMSE desempenha importantes funções junto à sociedade paulista. É reconhecido como o vetor da pronta resposta estratégica do Exército por possuir tropas com características especiais e capaz de atuar em qualquer ambiente do território nacional. Através da 2ª Região Militar, coordena o apoio logístico-administrativo e territorial, além das atividades de serviço militar e nativos e pensionistas, fiscalização de produtos controlados e de saúde. O CMSE tem suas origens na zona militar do centro. A primeira sede foi o Palacete, construído em 1893, na rua Conselheiro Crispiniano. Em 28 de agosto de 1956, mudou-se a denominação de Zona Militar do Centro para 2º Exército. No ano de 1965, arquitetos liderados por Paulo Bastos ganharam o concurso do projeto arquitetônico de um novo quartel-general. No dia 7 de maio de 1968, o quartel-general do 2º Exército, hoje quartel-general do CMSE, foi inaugurado no Ibirapuera, em São Paulo, projetado especialmente para abrigá-lo. Com a reestruturação da Força Terrestre, em 1985, o comando do 2º Exército passou a denominar-se Comando Militar do Sudeste, localizado na Avenida Sargento Mário Cozel Filho. Uma homenagem ao militar morto no cumprimento do dever, vítima de um atentado terrorista em 26 de junho de 1968. Hoje, este quartel-general é a sede do CMSE, do Comando da 2ª Região Militar e do Comando da 2ª Divisão de Exército. E aí Legenda Adriana Zanotto